Vamos, 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 vamos. Meu pai, ele me ligou antes do jogo, horário que não era propício, até fiquei muito bravo com ele, porque estava concentrado para a partida. E ficou aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, será que ele está pressentindo alguma coisa? Mas aí aconteceu na hora do gol, eu corri, na hora já pensei nele, respeitei, comemorei com meus companheiros. O pessoal falou que eu não comemorei, mas é mentira, comemorei com meus companheiros, fui ao banco, como sempre faço. Mas as pessoas têm opiniões e eu respeito. Vamos, 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 vamos.